Eu ia gravar pra vocês arrumando essa cozinha, lavando louça, mas o meu esposo já acordou com o espírito da limpeza. Ele acordou primeiro que eu, lavou. Gente, isso aqui tava uma bagunça, porque antes a gente fez lanche e depois a gente foi cantar ainda e não arrumou aqui. Deixou pra arrumar hoje, mas ele levantou com o espírito da limpeza, limpou tudo, só ficou aqui. As louças foram pra acabar de escorrer e guardar, limpou o fogão, agora não tá lá pra dentro, já varreu a casa toda e tá limpando o chão ainda. Isso sim. Obrigado. 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 Você riu? Você escuta o que o papai falou? Que deramou a casa cedinha. Agora a gente fez um mocinho. É, mamãe. Agora a gente fez um mocinho. Ela rindo. Deixa eu beijar de novo. Você riu? Guitou? É, mamãe. Tá aqui com você. Sim, meu amor. O duro é quando você arruma uma casa. Uma cozinha especial. Antes de fazer comida. Aí dá aquele desânimo de não fazer. Só pra não sujar. Olha quem tá ali. Cadacinha. Tá ali na cadeirinha dela. Eu trouxe ela aqui pra baixo. Porque ela acordou. E eu vou fazer almoço. Mas como eu tava falando. O duro é esse. Mas, né? Temos que nos alimentar. Então, vamos lá. A gente compra água pra ela. Pera aí. Vou pegar um copo aqui. A gente compra água pra ela. Comprar água mineral. Pra não ter perigo de... Ah, de infecção. Alguma coisa assim, né? A gente gosta de comprar... Gosta não. Recomendação médica. Comprar água dela. E aí... Fica mais fácil. Pedraça. Vou fazer aqui um macarrão pro nosso almoço. Já separei tudo que eu vou usar. Ó. A água já tá aqui fervendo pra cozinhar o macarrão. E olha que delícia, gente. Ficou pronto o macarrão. Agora é só deliciar. Eu simplesmente ganhei uma viagem internacional. E olha que delícia. Fica mais fácil. É isso aí? É isso aí. O que é que é isso aí? assim, assim, firma, firma, hein, firma que a mão vai soltar, isso, a sua fralda tá torta, mão a isso daqui, mão a isso daqui, filha, ele já continuou, mas não vai tomar banho agora, levanta a cabeça, levanta, levanta, ó, radassa, ei, 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 levanta a cabeça, isso, parabéns, levanta, de novo, ó, radassa, isso, meu amor, isso mesmo, parabéns, parabéns, você tá levantando, tá levantando, que barulho é esse? Que barulho é esse? Agora vamos virar, assim, ó, vai, isso, o filho é uma cabeça, isso, isso, menina, isso mesmo, gostou, isso, tá babando, cadê essa fralda, peraí, 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 que não tem fralda aqui não, mas tem sua toalha, peraí, Pronto, continua, 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 tá rindo, tô botando, Eita, segura, 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 Ficou toda agitada, ficou toda agitada, ficou em pé, mamãe, eu vou agitando, eita, que agitava que você sai andando, Ó, só tô dando um apoio aqui, ó, tô sozinha, continua, vai, continua, levanta, força, força, isso, Eu não aguento não, eu não aguento não, pronto, chega, 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 vamos tomar banho, toma banho, toma banho, Ai, indiquei, tu tem dó Vocês estão comentando que o cabelinho da Radacinha Tá bem grande, gente, tá mesmo Olha isso daqui Olha o tamanho que tá esse cabelo Muito grande, né Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que que ajudou nesse crescimento Aqui, ó, eu usei nela o sorovelo Que não tinha nada de cabelo Vou deixar uma foto aí pra vocês verem Não tinha nada quando a gente começou a usar E aí, o sorovelo ajuda muito Porque ele faz não ser cabelo onde não tem Acelera o crescimento E aí eu comecei a usar nela e ajudou muito Ele, a composição dele é de ativos biomiméticos do leite materno Então não tem contraindicação pra ela tá usando E aí, ó, pode usar tranquilo Eu não lembro qual a idade que eu comecei a usar nela Mas ela era bem menor Eu acho que ela tinha uns oito meses, por aí Banhozinho tomado Agora eu acho que ela vai dormir, gente Eu tava caindo de sono, ó Tá bem tranquilinha agora depois do banho E aí, ó, eu acho que ela vai dormir, gente E aí, ó, eu acho que ela vai dormir